Obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, povo brasileiro que nos acompanha, nos ouve, nos assiste pela rede Senado aí de comunicação. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas para o senador Chiquinho Feitosa, que é do meu Estado, ele que é um empreendedor muito ativo, de muito valor no Estado do Ceará. Eu não tive ainda a oportunidade de celebrar a chegada dele nessa casa. Senhor presidente, eu vim falar hoje aqui sobre um tema que me chama muita atenção, senador Anastasia. É uma nova, um novo nível de parlamentar, parlamentar zumbi. Há décadas, nós vivemos numa democracia onde é essencial a harmonia entre os três poderes da República, com cada um cumprindo os seus deveres constitucionais sem interferências indevidas. O Brasil viveu, entre 1964 e 1985, uma ditadura militar que censurou, caçou, prendeu e torturou muitos brasileiros que se opunham ao regime. Um dos veículos mais populares e críticos da ditadura era o jornal Pasquim, senador Cajuru, que se utilizava de sátiras inteligentes para criticar os abusos cometidos pelo governo, mas nunca foi fechado. Atualmente, que a gente está vivendo no Brasil, além da perseguição explícita a sites, a blogs, a canais conservadores, ocorreu a prisão de um deputado federal, Daniel Silveira, decidida pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de uma canetada de um de seus ministros. Eu não entro aqui no mérito, absolutamente, dos procedimentos questionáveis do deputado. Longe de mim querer defendê-lo. Existe uma farta legislação no Brasil em vigor para tratar de eventuais abusos cometidos que devem ser devidamente punidos, mas nunca, jamais, através de inquéritos ilegais. É notória, senhor presidente, a crescente preponderância de um poder sobre os demais, substituindo a harmonia pela subserviência. Nós temos presenciado desdobramentos assustadores em decorrência dessa espécie nova de liberdade condicional dada àquele deputado federal, com direito, inclusive, senador Cajuru, a laudo da Polícia Federal, mostrando que ele não violou o lacre da tornozeleira eletrônica que usava, motivo que levou ele de volta à prisão. Mas o fato é que, a cada dia, aumenta o número de parlamentares agindo na postura de pianinho, com receio de expressar as suas opiniões. E nós, aqui no Senado, estamos assistindo a isso de camarote. O deputado está proibido, acredite se quiser, de dar entrevista e se manifestar publicamente. Daqui a pouco pode ser também proibido de apresentar projeto de lei, de subir à tribuna, porque isso é uma escalada autoritária que a gente está vendo. Está se constituindo, sim, uma nova categoria de parlamentar, parlamentar zumbi. Uma das mais importantes prerrogativas democráticas é a imunidade parlamentar, que é completamente diferente, eu concordo, da impunidade. Um parlamentar deve ter garantida a sua liberdade de expressão e responder pelos seus excessos na forma da lei, mas sem jamais ficar sujeito a qualquer tipo de censura prévia, algo inaceitável em uma democracia. Encaminhando para o fim, estamos vivenciando a famosa teoria do sapo. Lembra, Senador Cajuru? A teoria do sapo na panela? Onde gradualmente a temperatura vai subindo, ele não vai percebendo, até ficar insuportável e o sapo morrer. Senador, querido Nelsinho Trad, encerro definitivamente esse pronunciamento reafirmando que não temos o direito de cobrar nada dos outros, de nenhum outro poder da República. A questão está aqui. Só o Senado tem o poder delegado pela Constituição para coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte de Justiça do Brasil. Enquanto isso não acontece, assistimos inertes ao avanço do domínio de um poder sobre os demais poderes da República. Repito mais uma vez, esse antigo e ao mesmo tempo atual pensamento do grande querido Rui Barbosa, patrono dessa casa. A pior ditadura é a do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Muito obrigado, senhor presidente.